Olá galera, tudo bem? Eu sou o Wolfgang Arte com paletes e muito mais. E hoje eu quero trazer um vídeo diferente para vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo cozinhando, preparando um xixim de bó. Não sei se vocês conhecem, ok? Vou dar até o título desse vídeo Wolfgang na cozinha, beleza? Vou mostrar aqui os ingredientes para vocês. Não sei se vocês sabem o que é, o Wolfgang é esse aqui, certo? Escompeia, está aqui cortadinho, ok? Mostra aqui, isso aqui falta cortar. Aqui nós temos camarão seco, nós temos castanha de caju, duas cebolas e meia, dois tomates, um pimentão. Aqui nós temos o camarão menor, certo? Geralmente eu uso esse aqui para, corto ele e trituro no liquidificador. Faço tipo um pozinho de camarão para misturar no tempero. E esse menorzinho aqui, galera, esse camarão menorzinho aqui, eu limpo ele, corto as barbatãs na cabeça e jogo ele inteiro dentro do xixim, ok? Aqui nós vamos precisar também de dois cocos, né? Eu não gosto de comprar no mercado industrializado, porque o sabor não é a mesma coisa, né? Tanto o coco, né? Quanto o azeite. Esse azeite aqui é feito na roça, mesmo a gente... Feito na roça, né? Um litro desse azeite, a gente paga aqui 30 reais, ok? E eu comprei uns 15 dias, uns 20 dias mais ou menos. E vamos precisar de coentro também, né? O baiano gosta muito de coentro e amendoim torrado, beleza? Aqui o boxe é cheio, cheio demais, cheio demais. Esse boxe aqui, a gente vai jogar nessa panela. Nós vamos fazer um pré-cozimento nele, ok? Eu vou dar um pausa no vídeo, eu vou terminar de cortar aqui. E como estiver fermentando aqui, eu vou mostrar para vocês, ok? E aí, galera, já cortei aqui o boxe, vou mostrar para vocês o tamanho que tem que ser cortado. E por que tem que ser cortado? Ele no tamanho é só e pequeno. Tá vendo, já tá? Vou ter aqui para... Para escozinhar. É... Porque aqui eu não tenho um processador, aqui quando eu for triturar ele, eu trituro num liquidificador na função pulsar. Que aí eu controlo a... A... O trituramento, certo? Então aqui vai pré-cozinhar. E depois que estiver cozido, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço ali no liquidificador, ok? Olá, galera. Aqui nós temos o amendoim. Eu já vou dar uma preparada aqui nele. Eu uso ele inteiro, as bandas. E uso ele triturado também. Vou dar uma triturada aqui no liquidificador, ok? Daqui a pouco eu mostro o amendoim para vocês. Ok? Daqui a pouco eu mostro o resultado. Galera, essa triturinha aqui, o amendoim, né? O resultado foi esse aqui, beleza? Aqui com uma passominha. E aqui a castanha de carne. Eu vou fazer um processo, ok? Beleza? Aguardem aí que eu feita a pouco o resultado da castanha. Vai ser o mesmo que o amendoim, né? E aí, galera? Beleza? O bote já está quase pronto. Mostra aqui, minha esposa. Ó. Ok? Ele... Você viu que eu cortei pequenininho? Ele muda de tamanho, certo? Aí eu tinha que ter uma panela maior. Eu tive que vou ter que fazer o cozimento duas vezes, ok? Mas já está quase pronto. Já está quase pronto. Depois que tirar daqui eu vou triturar, né? Como eu já falei. Ok? E aqui eu já triturei aqui. Mostra aqui, minha esposa. Minha esposa é de arte. Aqui nós temos o amendoim triturado, ok? E aqui nós temos ele inteiro. Aqui também vai ser colocado depois, né? Ele é desse jeito. Aqui eu já triturei a castanha. Deixei um pouco aqui. Eu vou cortar em pedacinho para jogar também no cozimento, ok? Aqui é o camarão. Certo? Camarão triturado. E aqui eu tenho o camarão menorzinho que eu vou também jogar inteiro dentro do cozimento, ok? Se vocês prestar atenção, eles estão todos tratados, tirados a cabeça, beleza? Tem aproximadamente, galera, aqui 200 gramas, um pouco mais de 200 gramas de cada produto aqui, ok? De cada ingrediente, na outra faixa aí. O bof, eu tô fazendo aqui uma quantidade de 2 kg por aí, beleza? Esse ingrediente aí, ok? Vamos pausar o vídeo de novo aí, até chegar a hora de triturado, ok? E aí, galera? E aí, galera? Já quebrei aquele dos corpos que eu mostrei para o início do início. Agora eu vou tirar da casca, eu vou cortar e vou já deixar o leite do corpos preparado, beleza? É mais um passo dos corpos secos, beleza? A galera, aqui já tá o corpos tirado da casca dura, né? Eu não vou ficar aqui, porque não é necessário. Então, eu vou usar também o leite. O leite vai ser peneirado, né? E o bagaço vai jogar fora, beleza? De vez em quando eu gosto de botar um pouquinho do bagaço ainda no cozimento, né? Mas eu não sei se eu vou fazer isso não, viu? Aqui tá o coco, que eu vou agora passar no liquidificador para extrair dele o leite do coco, amém? Beleza? Aguardem! E aí, pessoal? Aqui tá o bof fermentado já, né? Pré-cozido, como eu te falei. Você vê que quando tá com 11 anos ele aumenta de tamanho, depois ele murcha de novo, ok? Só uns pedacinho aqui, e vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz. Beleza? Pega uns 3 pedacinhos assim, 4, 5, 5, 5 pedacinhos, tá bom, tá vendo? E aí, você vai botar dentro do liquidificador, botar a tampa e vai na fusão do fado. E aí, você vai botar na tonela, ok? Bota na tonela, mano. Aqui é pra vocês que não tem, pra gente, eu no caso, não tem um processador, nem aquela maquininha, manual de moeiro. Aí, eu sempre, quando eu faço, eu boto aqui, na função pulsar. Não pode tirar outra função, galera, porque se você deixar a roda no indireto, né, ele vai criar tipo uma pasta, uma papa, e o interesse do gengima não é criar uma papa. É que é ficar um pedaço granulado, né? E os pedaços de luz, então, a galera, eu boto aqui todo mundo já, tá vendo? Não tem que ficar soltinho, ó. Ok? Fica desse jeito, né? E aí, galera, mais uma vez aqui, nós já vou preparar aqui, ó. Aqui é o camarão triturado, certo? A gente vai botar aqui, ok? Camarão triturado. A gente vai dar uma mexidinha aqui. Vou botar os camarão inteiro, ok? Vou botar a outra mexidinha, esconder os camarão, a castanha triturada, a castanha em pedacinho, por isso que eu tô falando que é a flor de dia, entendeu? Aqui nós temos o amendoim, a paçolquinha, tá gente, trituradinho, e aqui nós temos o amendoim inteiro. E aí, galera, aqui é o leite do coco, certo? Aqui eu coloquei dois tomates, dois dentes de alho pequenos, uma cebola e meio pimentão, certo? Eu não uso água, não sei se eu já falei, mas eu não uso água pra bater o barco com a própria lixa do coco também. Vou botar a lixa do coco aqui agora pra triturar. Vou pôr esse tempero aqui, ok? E aí, você vê que ela tem um monte de tempero. Ela tá show de bola, beleza? Vou pinturar aqui agora. E aqui tá o tempero aqui, ó. Olha como fica. Delícia. Agora a gente vai jogar aqui na panela. Olha a panela aqui, bonita. A gente vai fazer isso aqui aqui. E um poucoavana aqui, ó. O chile na panela aqui. E um poucovelinho aqui na panela. E um poucovelinho aqui. E mais leite de coco ali. Você já pode se arrumar isso aqui, ó. É o quente aqui, ó. E o quente aqui, ó. E aí rapaziada, chegou a hora de botar o azeite de pendeiro, azeite fúrbio, ok? Tá mais ou menos aqui por cento e cinquenta mil de azeite, e na semana mais ou menos é fácil, ok? Aqui vai dar o real que ele tá aqui, tá derramando um bocado aqui, que a panela ficou um pouco pequena, mas ele tem que secar bastante aqui ainda, ok galera? E aqui agora é só esperar ficar pronto, pra gente experimentar, ok? Até daqui a pouco. Galera o resultado é esse aqui ó, tá fumaçando ainda também. A água evapora toda, e aqui só fica basicamente o leite do pú, copa aqui. E agora nós vamos cozinhar o arroz, certo? Xixinha, a gente come só com arroz, tá bom? E depois vou mostrar a você e a gente comendo. Vocês não vão poder comer, a gente vai comer aqui, tá bom? Tchau, tchau! E aí galera, aqui é o resultado do xixim de bosta que eu falo a vocês que irão fazer, certo? Olha pra quem que maravilha! Se liga na cozinha! É, dá uma olhadinha nesse vídeo lá, viu? Show de bola, viu? Maravilhoso! Aqui são as minhas cobaias aí, ó. Mostra o Alvia aqui. Nota 10 aí, viu? Xixinho, vem! E aí galera, aqui ó, como fica aqui ó. Beleza? Olha aqui, olha que maravilha! Molhadinho! 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 Eu amo muito! Eu pare de comer, viu? Um xixinhozinho, um arrozzinho. Se liga na cozinha! Aqui é golfegan na cozinha! E aí galera, vocês aí ó, que gostam de cozinhar, tem um molhinho lambão aqui ó, pimenta de cheiro. Vocês que gostam aí de cozinhar, né? Chega lá no meu canal, eu vou ficar nas compadres e muito mais, certo? E deixe seu like, se inscreva, ativa o sininho, faça um comentário, ok? E até o próximo vídeo. Um abraço!